Olá gente, bom dia, eu vou mostrar pra vocês aqui também, né, aquele acabamento que eu mostrei pra vocês aqui, ó, como ficou, entendeu, o fato do rapaz que fica isso aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui também a porta de correr, olha aí, ó, como ficou, aí, beleza, aí vocês veem que ela fecha aqui, ó, o procedimento dela aí é isso aqui, ó, fechou, abriu, entendeu, aqui é a outra parte também, ó, pra vocês verem aí a correndo, como fica muito show aí, fica muito decente, aí eu era pra eu filmar ontem, mas onde eu tava, a gente fica na correria, a gente não tem como filmar pra mostrar pra vocês o rapaz colocando, mas aí eu tô mostrando aqui agora, entendeu, pra vocês verem como ficou maravilhosa, porta é só de correr, porque você não toma espaço na casa, fica aquele, não fica aquele espaço pra você, quando você abre aquela outra, ela toma muito espaço, vem cá, vai depois voltar, isso aí.